Em Rolim de Moura, na noite de terça-feira, dia 15, foi registrado mais uma morte. Porém, as causas da morte ainda é incerta. De acordo com as primeiras informações, a vítima é um motociclista, que foi identificado como Alexandre Buzicchia Bianchi, de 44 anos. Familiares preocupados devido à demora da vítima para chegar em casa, saíram à procura dele aqui pela linha 188. Próximo ao quilômetro 10, eles encontraram ele caído dentro de uma poça de lama e ao lado a sua motocicleta. Eles acionaram o corpo de bombeiros que esteve no local, porém, não se sabe ainda realmente as causas da morte, se ele morreu afogado na poça de lama ou se foi devido à queda com a motocicleta. O corpo de bombeiros esteve no local, entretanto, foi constatado que a vítima já estava morta. A polícia técnica também esteve no local para os trabalhos periciais. Em breve, esclarecerá as causas da morte.